Eu era pedra e tu calçada, eras início e eu final Tínhamos pressa sem saber por onde ir Tu eras céu, eu eras estrada, eu era agulha e tu dedal Eras manhã e eu vontade de dormir Eu era rio, sol poente, eras mar entardecer E eu corria da nascente para te ver Mas quando o rio chega ao mar, deixa de o ser Julgávamos os dois que era para sempre e quem sabe até depois Não víamos o fim e não havia nenhum outro amor assim Tínhamos asas, tu e eu chegamos tão perto do céu Éramos chuva e trovoada, eu era porta e tu umbral Tínhamos sonhos e promessas a cumprir Eu era folha e tu ramada, eras pimenta e eu era o sal Fomos eternos até o tempo fugir Dançamos valsas ao volento, madrugadas sem dormir Amor acento em fogo lento sem sentir Quantas canções é que deixamos por ouvir Julgávamos os dois que era para sempre e quem sabe até depois Não víamos o fim e não havia nenhum outro amor assim Tínhamos asas, tu e eu chegamos tão perto do céu Só para cair Tínhamos asas, tu e eu chegamos tão perto do céu Tínhamos asas, tu e eu chegamos tão perto do céu Tínhamos asas, tu e eu chegamos tão perto do céu Tínhamos asas, tu e eu chegamos tão perto do céu